Oi, eu sou o Crazy 1007 e meu sonho é me tornar o rei dos piratas. E aí, eu sou o Gavisnow e eu quero prender todos os piratas do mundo. Eu vou estar vivendo no mundo dos piratas, porém o meu maior rival é o marinheiro. E todo esse mundo vai ter várias desavenças. Sejam todos bem-vindos a Minecraft Piece e Fruits. Então vamos lá, rapaziada, que eu tenho o sonho de me tornar o maior pirata de todos. Primeiramente, eu tenho esse menu. E abrindo o menu tem o modo história e o estilo de luta. Oh, pode escolher o espadachim? Que isso? Ah, eu não consigo, tem que ter levels, galera. E eu ainda não tenho nenhum nível. Bom, mas aqui também tem o combate simples, onde eu solto esse poder que gasta estamina. E aqui tem status. Vamos ver. Oh, era raça. E eu nasci Skypiea, galera. Bom, essa, se eu não me engano, é uma das melhores raças aqui de One Piece. Então vai ser bem interessante jogar como Skypiea. E aqui tem esse beli acumulado. O único problema, galera, é que eu não entendo nada desse mod. Então todos vocês que estão assistindo aí, vocês vão ter que me ajudar e comentar. Como evolui, como consegue haki, como consegue fruta e etc. Mas aqui eu tô vendo que já tem um trocador. Dando dinheiro pra ele, ele me dá uma espada. Molde de espada, molde de espada rara, são tudo moldes, galera. Então eu acho que deve ter mais informações na Crafting Table. Porque se eu não me engano, eu acho que a espada vai ser craftável, é óbvio. Beleza, vamos conferir então. Ó, ah, as espadas realmente se faz com model, galera. Ó, com a model comum eu consigo fazer essa espada de 5 de dano. Essa de 5 de dano também. É, ou seja, só espadas bem ruins mesmo com a model comum. Então talvez nem valha a pena fazer. Mas o que eu tô vendo é que aqui na frente tem alguns navios. E como eu ainda não sou usuário de fruta, eu posso tá explorando esses navios e tá saqueando eles, né? Até porque eu sou um pirata. Já vou aproveitar e vou ver se nesses barril tem algumas coisas. E não tem nada. É, então o esquema vai ser para os navios mesmo. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Beleza, cheguei aqui no primeiro navio. Vamos colocar uma madeira e tentar saquear esse navio. E aqui já tem um baú. Nesse baú não tem nada também. Será que descendo esse navio eu consigo encontrar alguma coisa? Eu já vi dois baús aqui, ó. Oh, muito ouro e dinheiro. Também tem que é isso, galera. Consegui até uma espada. Tá, e aqui vamos ver. Meu Deus, quanto ouro e dinheiro também, galera. Isso aqui vai ser bem lucrativo. Vou continuar explorando esse navio aqui, cara. Mas eu acho que ele não tem mais nada. É, até porque esses baús estão vazios. Ninguém seria burro o suficiente de guardar algum item valioso num baú bem à mostra. Só eu pra pensar isso. Mas eu quero saber o que é esse side quest médium. É uma handle quest. Bom, eu acho que eu vou tentar fazer essa handle quest em terra firme. Talvez seja algo que possa me deixar mais forte. Beleza, coloquei aqui. E eu não consigo colocar handle quest, galera. Ué, como faz essa handle quest? Não dá, mas no menu tem quest? História, missão zero. Tá, eu não entendi a missão zero. Mas vamos ver, então, a missão um. Oh, que isso? Ah, a missão é um treino, galera. Que isso? Olha essa espada. Nossa, será que ela tem poder? Não, não tem. Mas eu acho que a minha missão um é derrotar isso daqui. Prontinho. Missão dada é a missão completa. Agora vamos ver a missão dois. Oh, já tenho que derrotar alguns piratinhas, galera. E talvez eles me derrotem. Ou não, né? Até porque eu sou bem poderoso. É claro, né? Eu vou ser o rei dos piratas e boa. Esses piratas me dropou energia. Talvez se eu usar serve pra alguma coisa. Não, é apenas craft. E essas energias, pelo que eu tô vendo, é pra evoluir frutas, galera. Todas as frutas têm evoluções, cara. Pô, massa isso daqui. Bem da hora. E também tem umas frutas bem interessantes. Pô, falando em fruta, eu quero ter uma fruta bem legal também, né, cara? Até porque eu sou um pirata e os piratas têm que ter fruta. Pô, mas vamos tentar entender um pouquinho mais esse mod. Eu tô vendo aqui que pra fazer as espadas, precisa de uns minérios diferentes. Tipo essa barra de grafeno polida e uma barra de granite. Ah, e tudo é craftável, ó, galera. E eu acho que tudo dá pra fazer. Bom, então a minha primeira missão de hoje vai ser conseguir fazer uma espada mais forte. Cara, eu acho que isso daqui é um bom passo pra quem quer ser um pirata. Então pra isso, eu vou precisar fazer meu kit básico. E agora, finalmente, eu tenho meus equipamentos básicos. E como eu já tenho meus equipamentos básicos e eu vou precisar de muito minério, eu comecei a minerar. Pois eu queria realmente conseguir fazer uma nova espada. Rapaziada, eu voltei pra superfície porque eu percebi que eu acho que eu já consigo fazer uma espada. Aqui tem a Shusui, se eu não me engano é a espada do Zoro. Aqui tem a Katana de Wano, que é um pouquinho melhor. E também tem a Katana do Mihawk, que é pequenininha, que é bem melhor. E ela se faz com barra grafeno polida. E esse barro grafeno polida se faz com 5 de barras de grafeno. E se faz com ferro. E eu já tenho ferro. A única coisa que me tá faltando é energia. Que eu posso tá conseguindo fazer no modo história. Peraí, eu acho que eu vi um peixe. Meu Deus, olha o tamanho desse peixe aqui, cara. Esse aqui é um peixe de One Piece. Oh, o gorila vai me atacar, né? É óbvio que ele vai me atacar, galera. Não tem por que ele tá vindo aqui pra água, né? Não tem motivo. Tá, eu vou dar uma fugida aqui porque ele é muito forte agora. Vou ir um pouco pra longe desse gorila. E vou usar o Dash pela primeira vez, meu Deus. Oh, será que esse bicho é forte? Cara, ele deve ser muito forte, né, galera? Ah, não é. E ele só troca dinheiro. Que tristeza. Bom, vou chegar aqui na parte plana e vou voltar a fazer o modo história. Se eu não me engano, eu parei na missão 3. Vamos ver? É, eu tô na 3. Oh, já é aquela lá. E ela é muito forte. Nossa, ela é muito forte. Eu descobri que eu não tenho força pra enfrentar ela ainda. Mas talvez eu consiga derrotar uns marinheiros que tá por aqui. Mas se bem que tem um capitão pirata, tem um vice-almirante. Tá, esse aqui eu acho que eu consigo, galera. Não dá? Meu Deus, eu não consigo enfrentar ninguém. Ah, não é possível que eu tô tão fraco assim. Eu acho que é porque o meu modo acabou, galera. Vamos colocar aqui o meu modo. E vamos... É, com certeza é porque o meu modo acabou, galera. Com certeza. Talvez eu consiga até enfrentar um vice-almirante, cara. Ui, tá. Tô lutando aqui contra o vice-almirante. Tô sem estamina, então eu tenho que tomar cuidado. Cara, mas eu consigo... Não consigo ainda. Meu Deus, só tô passando vergonha hoje. Mas vamos tentar aqui derrotar esse vice-almirante. Sai, vice-almirante! Pronto! Ele me droppou pedaços de mapa. Que que sland? E bastante energia. Porém, ao total, se eu não me engano, eu vou precisar de 45 de energia. Porque 9 vezes 5 é 45. E minha dúvida é, será que esse pirata... É, level 70. Ele vai ser muito forte, cara. Nem compensa lutar contra ele. Bom, então eu vou ter que farmar derrotando os piratinhas mais fracos, almirante, etc. Nossa, essa jornada no mundo de One Piece vai ser muito difícil, galera. Mais um derrotado. Vamos continuar derrotando os piratas que droppam energia. E esses daqui não dropam, então nem adianta pegar. Mas aqui tem os marinheiros, e eles droppam. Galera, eu acho que eu achei um negócio de pirata e que tem o Karu! Ele! Será que eu consigo dominar ele? Ai, eu não consigo ter ele. Eu queria ser o dono dele. Ai! Montei! Montei no pato! Mentira! Mentira! Eu tenho pato! Eu tenho pato! Nossa, que incrível, cara! Tá, desculpa. Eu fugi totalmente do foco. Bom, mas vamos tentar explorar isso daqui. É um pirata nível 40. Eu já tô lutando contra o capitão, galera. É, eu não tenho paciência. Eu já comecei a lutar contra o capitão aqui, tá ligado? E se eu derrotar o capitão, eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar todos os outros piratas. Ai! Boa! Derrotei! E aqui também tem alguns cartazes de procurado. Nossa, peguei tudo! Tem um Brook, tem um Marco e tem outro Brook. Poxa, por que tem marinheira aqui? Vai falar que vocês estão agindo junto, hein? Ah, tô sabendo. Bom, isso não importa. Eu vou continuar explorando. Aqui em cima tem bastante baús. E nesses baús eu acho que não vai ter nada. É, óbvio que não vai ter nada. E vamos pro último andar que também tem um monte de baú. E eu acho bem difícil ter alguma coisa, galera. É, só tem umas capas aqui de marinheiro, mas eu não vou usar, não. Uh, dedinho! Ah, eu acho que tá dando boa, hein, galera? Oh, acho que tá dando. É muito bom. Tem mais dinheiro e também tem um mapa. Nossa, tem muito dinheiro e muitos mapas, galera. Vamos ver se eu consigo pegar mais alguma coisa interessante. Pô, vou pegar isso aqui. Já peguei um minério também. Nossa, tem bastante minério pra mandar real. Mas eu acho que agora realmente vai ser só isso. É, não tem mais nada. Bom, mas eu acho que eu já consigo fazer minha espada. Vamos, pato, eu vou em cima de você. Ó, eu consigo fazer mais algum desses minérios. É, só consegui fazer um. Até porque eu não esquentei meus ferros. Desculpa pela burrice. Agora eu vou esquentar os meus ferros. Prontinho, fiz tudo. E tem que fazer mais um desse. Ai, cara, fiz merda. Não precisava disso. Não precisava. Meu Deus, deixa eu pegar a ferra aqui de novo. E vamos fazer dois desse. Pra fazer a espada tá faltando um stick. Pra fazer isso daqui? Não, eu posso fazer sim. Tá certo, galera? É só eu vir aqui e fazer um stick. E prontinho, tem essa espada pequena do Mihawk. Agora se liga, tá? Toma Namirioro. Toma, ela é muito braba. Será que ela tem ataque? Ih, eu não tenho estamina pra usar o ataque. Até porque eu preciso de 250 de estamina. É, não dá. Como será que eu aumento minha estamina, galera? Eu não sei se tem como, mas seria bem interessante. E agora com essa espada, eu acho que eu já tenho força suficiente pra derrotar alguns marinheiros. Alguns vice-almirante e etc. Eu tô tomando flechada? Então, né? Por que você tá me dando flecha? Derrotar alguns marinheiros? É, eu sou pirata. Ah, mano. Você sabe que eu sou um marinheiro, né? Sim, mas tem algo aqui que tá me intrigando mais. O que é isso aqui, senhor marinheiro? Meu Deus, o que é isso aqui? Quer enfrentar? Eu não acho que ele é um bicho de enfrentar. Ele é um trader, não é? Deixa eu ver. É, ele é um trader. Ele é um trader. Piratas ou um burro, né? Ele dá mais estamina. Eu acho que isso aqui não é mais estamina não, hein? É sim, olha ali, ó. Não é estamina recargue? Cara, eu acho que eu não sei se ele dá mais estamina ou se ele só recarrega estamina, cara. É, eu acho que é pra recarregar, né? Crazy. Mas e aí, meu mano? Como você tá? Por que você quer falar comigo? Então, né, eu só vim entender por que você quer derrotar marinheiro. Pra passar de nível? Você tá derrotando quem pra passar de nível? É, pra ser bem sincero, eu tô derrotando todo mundo. Ah, então, tá vendo? Você consegue ser mais sujo do que eu. Eu só quero o topo. Eu quero ser... E que espada é essa na sua mão? É, a do Mihawk. Ah, que legal. Como você fez ela? É, bom, marinheiros são meio burros, né? E não conseguem fazer. Nossa, então... É pra jogar na cara? Que fruta é essa? Ai, nem te conto, hein? Nem te conto. Hum, quer ir em um duelo valendo essa fruta? Não. Não? Não. Então, Gabs, eu sou um pirata. Você sabia que eu posso saquear, né? É... Então, posso te mostrar uma coisa? Pode. Tá, ele tá fugindo, galera. Ele tá fugindo. Bom, eu acho que com essa espada eu já tô bem poderoso. E talvez seja a hora de eu caçar alguns piratas. Então vamos lá, rapaziada, que hoje estamos em mais um dia na Pissi Fruit. E hoje o meu objetivo vai ser nada mais, nada menos do que conseguir a minha fruta. Sim, eu quero conseguir a minha fruta hoje. Atualmente eu já tô no nível 5 e tenho 250 de salmina. Ou seja, eu sou bem fraquinho. Então eu preciso conseguir uma fruta. E me falaram que conseguem fruta em bases da marinha. Por isso que eu já vou explorar minha primeira base aqui. Antes deixa eu só derrotar esse marinheiro. Talvez ele me drope coisas boas. Tá, vamos ver aqui a entrada. Ih, que que é isso daqui? Oxi, que cara esquisito. Vamos ver. Ele é um trocador. Tá, eu tenho chapéu de palha, galera. Desculpa. Agora eu sou o Monkey D Crazy. Tá, desculpa ser tão idiota também. Tem muitos cartazes de procurado. Opa, do Katakuri. E também tem esse cara que tá marretando aqui. Deixa eu ver o que que ele faz. Ah, ele vem de espada. Mas não é nada de interessante. Bom, vamos dar uma explorada aqui na marinha. Eu acho que aqui é a parte da cozinha. Então só vai ter comida, né? Calma aí, calma aí. Level up. Eu acho que usando esse item aqui eu passo de nível. Vamos ver. Passei, nível 6. Boa. Tá, vamos ver se eu consigo encontrar mais algum desse. E eu não consegui encontrar nada. Então vamos explorar os andares de cima. Aqui em cima tem mais alguns andares, seis de pato. Não sei porque tem esses patos aqui, mano. Mas enfim, vou continuar seguindo. E aqui tem um baú. Esse baú tem um remover fruta. Eu acho que eu vou levar. E também uma espada de um ano, que é mais fraco do que a minha. Então eu não vou levar. E vamos ver se tem mais algumas coisas importantes. Tipo esses minérios aqui. Pode ser útil. Energia também. E eu acho que só, galera. Ah, tem placa de pacifista. Eu vou levar. Não sei pra que serve. Nossa, mas meu inventário tá uma bagunça. Vou deixar algumas coisas aqui. Eu vou continuar vendo, né? Até porque tem muita energia. E muitos itens que eu posso saquear. Mas até agora eu não tô achando nada de tão interessante também aqui. Só esses dinheiros que eu vou pegar tudo, né? Até porque eu quero me tornar uma pessoa muito rica. Bom, pelo visto, esse é o último andar da marinha. Será que se eu subir aqui em cima tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Vou tentar subir aqui em cima. Ó, tô começando a pegar barril, galera. Oxi! Um monte de cenoura? Nossa, aqui tem baú mesmo. Com enderpeel e um monte de energia. Que isso, cara? Eu vou pegar tudo. Mas eu acho que é só isso de útil mesmo. Eu acho que o resto é tudo coisas inúteis. É, não tem mais nada. Mas tem outra forma de eu conseguir uma fruta. Porém, isso daqui demora um pouquinho mais de tempo. A cada 10 minutos no servidor, uma fruta spawna no chão. E eu posso procurar a fruta desse jeito. Só que enquanto não der os 10 minutos, eu vou construir uma coisa. E eu desafio todo mundo que tá assistindo esse vídeo a comentar o que eu vou tá construindo. E prontinho, rapaziada. Isso daqui é nada mais, nada menos do que o nosso cantinho dos inscritos. E todo mundo vai poder aparecer no cantinho dos inscritos. Pra aparecer, é bem fácil, galera. Basta você ser membro aqui do canal, qualquer tipo dos membros. Ou me mandar um desenho lá no Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aí na tela. Então começa a me seguir e mande o seu desenho que você vai tá aparecendo no cantinho dos inscritos aqui da PissiFruits. Bom, agora vamos atrás da minha fruta. Galera, já deu tempo da fruta spawnar. Então o que eu preciso fazer é encontrar uma fruta. A fruta normalmente fica no chão, com o símbolo de uma maçã dourada. E se eu encontrar uma maçã dourada no chão, é a minha fruta. Então eu comecei a procurar minha fruta desesperadamente. Até porque o meu amigo Gabislow já tinha comido a fruta. E eu não poderia ficar atrás. Rapaziada, achei! Achei uma fruta! Achei uma fruta! Olha isso daqui! Eu acho que é a Mera Mera no Mi! Ai, a Mera! Olha aqui, ó. Mera Mera no Mi, fruta logia. Caramba, galera, que sorte! Pra quem não sabe, a Mera é uma das minhas frutas favoritas de One Piece. Só ficando atrás da Gomo e da Goro. É óbvio que eu vou comer a Mera. Meu Deus, liberei poderes. Mera forma. Deixa eu ver. E eu também liberei um poder. Ó, eu posso trocar de skills. Será que eu consigo usar essa? Não, não consigo. Eu acho que eu só consigo usar a de nível 1. Nossa, deve ser muito forte, cara. Muito forte. Meu Deus do céu. Eu vou ter que testar os poderes dessa fruta. Eu vou! Nossa, eu tô voando, galera. Que da hora! Essa fruta é demais, cara. Tá, e pelo visto, o Gabislow tá aqui na frente. E eu acho que ele também comeu uma fruta. Ô, meu parceiro Gabislow, você comeu uma fruta? É, então, eu comi. Ah, essa aqui é Yami, né? Não consegue me acertar, né, queridão? Ah, me bate aí, otário. É. Mera? Ah, é a Mera Mera no Mi, cara. Ah, mas se liga disso aqui. O quê? Tá, isso aqui dá dano. Até... É, eu ia adrenando sua vida pra mim, sabia? É sério? Eu posso fazer um teste, então? Pode, deixei. Tá, esse seu ataque me deu dano, não foi? Foi. Então, será que o meu ataque de fruta dá dano? É, bem pouco. Ah, você também dá pouco. Ela dá 1 de dano a cada hit que eu tomo do fogo. Sério? É sério. Nossa, que zoado. Ah, e esse... Bom, você acha que aguenta mais o ataque meu? Cara, eu acho que eu aguento. É, por favor. Devolve a vida que você tirou meu. Toma. Obrigado. Cara, esse aqui só tira 1 de dano também, velho. Mas eu recebi da vida. Olha isso aqui. Toma. É, eu não tenho estamina. Eu não tenho estamina. Eu não tenho estamina, cara. Deu inimigo, Gabislow. O que você acha de lutar comigo depois? Bom, primeiro a gente tem que se acertar, né? Não, primeiro a gente tem que upar mais estamina, né? Estamina que precisa, não é? Não sei, cara. Eu não errei aqui, não? Não sei, cara. Mas, enfim, eu não quero mais falar com o marinheiro. Sai daqui. Tudo bem. Vai embora. Bom, rapaziada. Então, ele também tem uma frutologia. Então, eu não consigo acertar ele. Mas uma coisa que tá me intrigando é que eu não tenho estamina pra nada. Eu quero ver se tem alguma coisa que pode fazer eu aumentar a estamina. Ó, mas pelo que eu tô vendo, não. Até se escrever up, não aparece nada. Então, eu acho que eu só consigo upar a estamina conforme meu nível for subindo. Bom, mas eu quero mostrar pra vocês o porquê essa é a melhor fruta de todas, galera. Sim, ela nas minhas mãos é a melhor fruta de todas. Qualquer fruta na minha mão é a melhor de todas. Se eu pegar aqui o meu menu e vir em modo história... Olha aqui, galera. Essa bicha aqui que tava me derrotando, era muito poderosa, não consegue mais me acertar. Então, agora eu posso ficar batendo nela e fazer o modo história com uma facilidade que eu consigo derrotar qualquer pessoa. E talvez isso vai me deixar um pouquinho mais forte. Ó, derrotei ela e boa. Eu não sei se eu ganhei XP. Mas eu vou fazer mais uma missão pra ver se eu ganho XP. Meu XP ali em cima tá em 4 mil e eu sou nível 7. Vamos ver se eu termino nessa missão, vai subir. Ó, vou ter que derrotar todos esses marinheiros. Pronto, derrotei todos. E não subiu os 4 mil. Cara, eu vou fazer só mais uma, mas eu acho que com o modo história não aumenta não, galera. Opa, que isso? Ah, é vice-almirante. Eles também não vão me acertar. Ó, derrotei em um e derrotei o segundo. E ali em cima subiu. Subiu 1k, agora é 5k que eu tenho. Nossa, mas esse processo é muito lento, galera. Será que tem como eu derrotar algum bicho mais forte? Eu não sei, mas eu vou atrás. Esses guri aqui, eles eram muito fortes antigamente. E agora, eles não me acertam. Então, eu consigo derrotar muito fácil eles. Talvez eles me dêem mais XP do que... Que isso? Energia mink. Tá, isso aqui é bem da hora, galera. Isso aqui é muito da hora. Mas, toma. Mas se liga no ataque da minha fruta. Toma. É, não é tão forte, galera. Compensa mais eu bater na espada. E eu liberei o próximo ataque. Eu liberei outro ataque. Ó, falou que eu liberei o próximo ataque. Vamos ver. E vai. É, eu não tenho estamina. Ó, eu deveria falar o quanto da estamina precisa, né, galera? Até porque é difícil, né? Eu só adivinhar. Mas o meu primeiro objetivo de conseguir uma fruta, eu já consegui. E o meu segundo objetivo vai ser upar a minha fruta. Pra ver se ela vai ficar mais forte ou não. Se eu vir aqui na crafting table e escrever Mera, ela tem dois upgrades. A nível 2 e a nível 3. Pra nível 2, eu preciso só de uma energia 3. Mas eu acho que eu consigo fazer essa energia 3, né? É, óbvio que eu consigo fazer, galera. Fiz a energia 3. Eu vou tirar aqui o meu modo. E desse jeito, eu fiz a Mera Mera no mim. Prontinho. Vamos ver se eu fico mais forte com ela. Que isso? Força 4. Nossa, eu tenho que ver se vai dar mais dano esse daqui agora. Deixa eu achar um gorila por aqui. O ruim é que desse jeito eu chamo muita atenção, né, galera? Mas vamos testar o ataque aqui no gorila. E toma. É, dá mais dano. Dá muito mais dano. E se eu segurar aqui, galera, ó. Ele vai dar mais dano ainda, ó. Toma. Nossa, eu tô muito mais forte. Olha o dano que eu dou no gorila, cara. Meu Deus. Isso porque ainda tá no nível 2. E se eu colocar essa fruta aqui no nível 3? Pra Mera chegar no nível 3, eu preciso de 3 energias no nível 3. E eu consigo fazer 2. Então eu preciso achar uma forma de conseguir mais energia. E eu acho que derrotando vice almirante, eu consigo energia. Vamos ver. Vem cá, vice almirante. Eu vou te derrotar, maninho. Beleza, vamos ver. E derrotado. Eu derrotou alguma coisa? Level up. Que coisa boa. E agora eu tô no nível 8. Será que a Nami dropa alguma coisa de interessante, galera? A Nami não consegue me acertar. E eu consigo acertar ela. Espero que ela seja fraca, né? Pra eu derrotar ela e ver o drop. Boa. Ah, energia 1. Não vale a pena. Beleza, derrotei ele. E nossa, quanta energia. Que isso? É muita energia. Espero que o gorila drop também. Tá, o gorila dropa. E aqui tem muito gorila, meu Deus. Eu acho que agora eu consigo tá evoluindo a minha fruta. Eu peguei uma energia rei. Eu não sei pra que serve isso, mas provavelmente é pra fazer o haki do rei. Agora eu faço uma energia nível 3. Tiro o meu modo. E pra fazer a Mera tá faltando mais uma. Mas isso vai ser algo bem fácil de conseguir. Eu acho que derrotando esse samurai aqui, eu já vou tá conseguindo evoluir a minha fruta. Só tem que tomar cuidado pra ele não cair no fogo. E boa. Ainda não é o suficiente. Falta só mais uma energia. É, mas eu sou meio burro, né? Eu posso evoluir a energia 1. Ai, meu Deus. Que cara burro. Eu vou fazer uma energia 2. Faço uma energia 3. E agora eu vou evoluir a minha Mera. Desse jeito eu tenho a Mera nível 3, que é muito linda. Olha isso, cara. Eu vou testar os poderes dela fazendo o modo história. E eu tô na missão 6. Nossa, eu tenho que lutar contra o Zoro e o Morgan. Caramba, que missão legal, galera. E eu dou muito dano. Olha isso. O Morgan, que é nível 30, nem consegue. Prontinho. Derrotado. E o Zoro ainda me ajudou. Ele é meu parceiro. E vamos fazer a última missão do capítulo 2, que é a missão 7. Oxi. Ah, é só um treino. Ah, que negócio bobo, galera. Espero que esse treino pelo menos me dê XP. E prontinho. Missão completa. Desse jeito eu liberei o capítulo 3 do modo história. E eu estou começando a ficar cada vez mais forte aqui nesse mod de One Piece. Eu estava todo feliz caminhando com o meu pato, até que eu encontrei uma coisa muito esquisita na minha base. Meu Deus do céu. O que que é isso aqui? Procura-se vivo ou desmaiado. Crazy 1007. Recompensa... Um centavo? Pô, aí é óbvio que ninguém vai vir atrás de mim. É um centavo, cara. Meu Deus, rapaziada. Eu não tô valendo nada. Bom, mas pelo visto eu tô sendo caçado. Então eu tenho que arrumar uma forma de ficar mais poderoso. E derrotar aquele marinheiro, um bilantra que sempre tá atrás de mim. Infelizmente, no momento eu não consigo derrotar aquele marinheiro. Até porque ele é usuário de frutologia e eu não tenho haki. Ô, meu parceiro Gabislow. Você comeu uma fruta? É, então. Eu comi. Ah, essa aqui é Yami, né? Não consegue me acertar, né, queridão? Ah, me baixa aí, otário. É. Mera? Ah, é a mera, mera no mi, cara. Porém, eu vou arrumar uma forma de conseguir acertar ele hoje. É impossível você acertar um usuário de frutologia, pois ela é uma fruta elemental. Mas se você fazer um poder chamado haki do armamento, você consegue acertar qualquer tipo de fruta. Fora que o seu dano aumenta muito. Então hoje eu vou atrás de fazer esse haki. Antes de tudo, eu tenho que fazer essa energia 3 aqui. Porque eu vou ter que fazer 4 energias nível 3. Ou seja, isso é bem difícil. Mas, como eu sou usuário de frutologia, não é tão difícil assim. Aqui na frente tem um samurai de Wano. E ele é nível 70, ou seja, é um nível bem alto. Mas eu consigo derrotar ele muito fácil, porque eu sou usuário de frutologia. Ou seja, ele não consegue me acertar. Isso aqui vai ser a melhor forma de estar conseguindo XP, eu acho. E boa. Então vai ser isso que eu vou fazer, galera. Eu vou ficar derrotando os bichos mais fortes. Tipo esse vice almirante aqui. Só pra estar conseguindo pegar mais energia. Porque o quanto mais energia vai ser melhor pra mim. Prontinho, rapaziada. Finalmente tô chegando em casa. Agora é só eu fazer tudo isso de energia nível 3. E transformar em nível 4. Prontinho. O nosso primeiro objetivo foi concluído. Que é conseguir as energias nível 4. Pra estar conseguindo desbloquear esse poder, eu vou ter que encontrar um Shanks. Porque derrotando o Shanks, eu posso desbloquear o haki do armamento. E meu Deus, cara. É nada mais, nada menos do que o Shanks. O Yoko. Mas eu tenho fé que eu consigo derrotar esse maninho. E eu sei que na base da marinha, tem vários cartazes de procurado. E é só eu pegar. Ah, olha isso. Tá, mas nenhum deles veio o Shanks. Então eu tive azar. O bom é que aqui nesse mod é rodeado de base da marinha. Que nem aqui do lado já tem outra. Meu Deus, eu tô voando. Eu esqueci que eu voava. E aqui também tem um monte de cartazes. Vamos ver se algum... Opa! De primeira, galera. A única coisa que vai ser muito difícil vai ser lutar contra esse maninho. Eu acho que eu vou lutar contra o Brook antes. Só pra chegar no nível 15 ou 20, sei lá. E depois eu luto contra o Shanks. Porque minha energia tá muito baixa. E eu sei que no nível 15 eu consigo mais energia. Vamos ativar aqui a minha fruta. E vamos lá. Venha, Brook. Meu Deus do céu. Nível 70. Ah, eu acho que dá pra derrotar, galera. Vem aqui, Brook. Você não vai fugir não, maninho. Ai. Toma. Tá. Eu acho que desse jeito ele não vai conseguir me acertar. Eita, ele acertou. Tá, o Brook tem haki. Então é óbvio que ele vai me acertar. Tá, mas eu tô conseguindo derrotar ele numa boa. E meu Deus, eu peguei ele num combo muito fácil, véi. Cara, eu realmente vou conseguir derrotar o Brook. Se liga. Olha isso. Derrotei. Eu derrotei o Brook. Ele droppou a roupa dele. Deixa eu ver aqui essa roupa. Ghost Clutch. Ah, eu tenho que tirar o chapéu de palha. Ah, mas o meu chapéu de palha é melhor, ó. O meu chapéu de palha me dá absorção. Já esse daqui só aumenta meu dano. Ó, só vou guardar então. E aqui eu acho que eu ganhei a espadinha dele também. Deixa eu ver. Soul. Ela dá 7 de damage. Ô, louca, hein. Vou usar ela. Se liga nessa espadinha aqui da hora. Toma, tá? Bom, galera. Mas finalmente chegou a hora. Eu vou ter que lutar contra o Shanks. Ô, Ruivo. Eu acho que vai ser simplesmente a missão mais difícil da minha vida. Mas vamos lá. Venha, Shanks. Meu Deus. Nível 150. Ai, ele é forte. Ele é forte. Ele é muito forte. Tá, mas eu acho que dá pra derrotar, galera. Meu Deus, ele tira muita vida. Nossa. Tá, eu vou ter que dar uma corrida. Meu Deus, consegui fugir. Ele é muito forte, galera. Muito forte. É claro que ele é muito forte. Ele é simplesmente o Shanks. O cara mais zique de todo One Piece. Calma aí, Shanks. Nossa, ele já vem como? Nervoso na bala, galera. Nossa, o Shanks não tem perdão. Mas beleza. Eu acho que eu vou conseguir derrotar o Shanks. E boa. Derrotei, cara. O quê? Surgeu outro. Colacei. Calma aí. Isso aqui vai ser um pouco difícil. Tá, mas eu consegui pegar ele no combo. Nossa, o Shanks não me alcança. Só porque eu falei, ele me alcançou, galera. Tá, mas desse jeito eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Mano, pior que ele dá muito dano. Se eu deixar ele encostar em mim, deu ruim. E pior que esse Shanks também é bem bonitão, cara. Mas infelizmente eu vou ter que derrotar ele, porque eu quero meus poderes. Vamos lá, Shanks. Você vai ser derrotado, meu parceiro. Pronto, derrotei. Olha aqui, tem um baú, cara. Oxe, como assim? Que baú é esse? Vamos tentar abrir esse baú aqui. Ué, dropou outro Shanks. Eu vi que eu ganhei esse item aqui que eu tô segurando. O desbloquear aqui. Eu acho que se eu segurar... Oh! Vou tirar aqui o meu modo só pra ver. Ó. Nossa, galera. É sério? Eu fiz todo esse corre à toa. Eu tenho que estar no nível 30, cara. Bom, partiu farmar, então. Galera, no fundo do meu coração, eu tava muito decepcionado. Porque eu tava apenas no nível 15. Eu tinha que chegar no 30 pra poder usar meu Haki. Mas é óbvio que eu ia atrás. Porque eu sou brasileiro e o brasileiro nunca desiste. Meu Deus, galera. Cheguei. Nível 30. Nossa, no meio do meu Farms. Toma. Bom, galera. Demorou simplesmente uns 30 minutos ou mais. Mas eu consegui chegar no nível 30. Eu ainda acho que eu falei tudo errado. Mas vamos ver se eu já consigo estar usando aqui o meu Haki. E toma. Oh! Olha meu braço! Tá? Ficou da hora aqui o meu braço. Vamos ver aqui se eu consigo usar o do peito. Não. Do peito eu não consigo. Vamos ver o da perna. Da perna também não. Ah, mas eu já tenho o Haki, galera. Esse daqui é muito da hora. Desse jeito eu consigo acertar tudo e todos. E, galera, agora que eu já tenho o Haki combado com a minha fruta, eu acho que eu tô bem mais forte e consegui cumprir todos os meus objetivos, cara. Objetivos? É... O que você tá fazendo por aqui? E por que você ainda tá com capa de pirata? Ué, porque eu acho bonito. Cara, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra te ajudar. E... Não, eu não tenho. Senão eu ia te dropar uma capa de marinheiro, cara. Você tá usando uma roupa de pirata aí, velho. Credo. Roupa de pirata é bonita. É a capa do Barba Negra. E olha a minha fruta aqui. Olha que legal aqui, ó. Do Barba Negra. Nossa. Pô, falando nisso, eu tô vendo que você evoluiu. Para. E vai atacar, seu doido. E aí? E aí? Você evoluiu, não evoluiu? É, claro que evoluiu, mano. Ô, deixa eu ver umas coisas aqui. Porque, ó, se liga. Agora eu posso estar usando mais poderes, ó. Vem cá. Eu vou pra um lugar longe, né? Até porque aqui na frente é a minha base. Ah, a minha tá ali do lado ali também, ó. Cara, sua base tá aqui do lado. É, olha aí, ó. Tô vendo, ó. Ó, vou mostrar meus novos poderes, ó. Tem esse daqui. Você gostou desse poder? Gostou? Crazy. O quê? Você não fez isso, Crazy. Não, só tô mostrando, ó. Aí tem esse poder aqui, ó. Que eu venho aqui e faço assim, ó. Bum. Eu subo e depois eu desço. Ih, meu Deus do céu. Tô testando aqui meu poder aqui também, tá bom? Não, não, não. Você não vai mostrar aí. Olha, não ataca lá, cara. Tô aqui na boa, mano. Mas tem meu poder na sua base também, tá? Não, cara. Putz. Ó, se liga. E eu tenho esse ataque aqui que é bem forte, ó. Toma. Gostou, né? Você me prendeu aqui, Crazy. Meu Deus, que isso. Eu te prendi no fogo, cara. Você gostou? Não. Então, mas meu parceiro, o que você tá fazendo aqui, cara? É... Ali é minha base. Ih, ali é minha base. Então você quer ficar aqui, é? É, óbvio. Ô, Gabs, e se a gente fazer uma luta agora de verdade? Mano, por que você quer lutar comigo? É, até porque a gente não se acerta, então ia ser legal testar os poderes, né? Cara, nem um pouco. Tipo, esse poder aqui, ó, seria bem legal mostrar, ó. Não, não, não. Ó, se liga. Ó, olha esse poder aqui que eu posso estar testando, ó. Ó, ó, toma. Mano, tô tentando, velho. E aí, Gabs? Chega aqui, Gabs. Vem me dar um abraço. Então vem aqui, Crazy. Não, você tá acabando com o meu cantinho. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Vem cá. Ah, não. Calma aí. Não, não. Calma aí que agora você vai ver, Gabs, low, Gabs, low. Aí, então toma. Você tem uma coisa aqui, você não me acerta, mas eu te acerto muito, amigo. Não, eu te acerto com meus poderes, tá? Aqui não dá nada de dano, só umzinho. Quer dizer, quer ser os baús, ó? Não, ô, miserável. Sai do meu baú, sai do meu baú, sai do meu baú, miserável. Sai, Crazy. Ô, sorte que você é um pouco mais rápido do que eu, cara. Eu sou mais forte, né? É, mais forte você tá correndo. Por que você não vem pra luta aqui, seu bunda mole? Porque eu tô fazendo isso aqui, ó. Ah, para de zoar, cara. Ah, mentira. Você não tá zoando o cantinho dos inscritos, cara. Eu vou te derrotar, eu vou te derrotar. Ó. Não vai. Eu vou fazer você perder sua fruta. Não vai. Mano, ou você sai daqui, você vai perder sua fruta. E aí? Crazy. O que você escolhe? Eu não vou fugir, tá bom? Isso aqui é apenas... Não, eu sei que você não tá fugindo. Você tá saindo amigavelmente, não é? Exatamente. Ó. E aí, cara? Então, posso falar uma coisa? Pode. Marinheiro decolando novamente. Mano, o cara acha que é equipe Rocket, velho. O cara simplesmente acha que é equipe Rocket. Mas, bom, rapaziada. Cara, vocês viram que eu consegui acertar ele, né? Porque agora eu sou um usuário de haki. E desse jeito, nenhum marinheiro vai me vencer. No nosso mundo de One Piece tem uma lojinha. E nessa lojinha se vende frutas. Então, hoje a gente vai testar a fruta de R$1,00 versus a fruta de R$10,000. Então, sejam todos bem-vindos ao One Piece Minecraft. Meu Deus do céu. Que ponte é essa? Cara, eu sou um pirata. Então, é óbvio que eu vou explorar essa ponte. Mas ela é uma ponte bem grande até. E ó o buraco que tem aqui nesse mar. Meu Deus, a Green Line tá maluca. Só tem que tomar cuidado que eu não posso cair na água. Senão, já era. Porque eu tenho fruta. Beleza. E aqui tem... Oxi! Um palhaço? Palhaço é seu pai! Oxi! O cara ainda me ofendeu, cara? Bom, quem é você? Eu sou o Bang. Um Yoko. Mais conhecido como Bang ou palhaço. Cara, você acabou de me ofender falando que eu te chamei de palhaço. Você se chamou de palhaço? Enfim, o que você tá fazendo aqui no mundo pirata? E por que tem um navio do meio do nada com uma ponte? Essa é a minha lojinha de fruta. É totalmente proibida e o Marinho não pode saber disso. Porque vender frutas não é legalizado. Mas eu tenho fruta de todos os preços. Um real, cem reais, mil reais e dez mil reais. Meu Deus, você tem tudo isso de fruta? Exato. Cara, mas eu não tenho dinheiro. Então sai fora da minha loja, seu pobre. Nossa, cara, quanta arrogância. Bom, pelo que eu entendi, agora tem um vendedor de frutas aqui no nosso mundo de One Piece. E ele falou que tem frutas de um real, cem reais, mil reais e dez mil reais. Eu acho que seria bem interessante a gente estar testando todas essas frutas. Então bora lá pra nossa jornada, porque hoje eu quero ir atrás de frutas. Beleza, pra eu conseguir dinheiro aqui no mundo de One Piece, eu tenho que derrotar alguns piratas. E aqui já tem um pirata nível 10. E prontinho, foi derrotado. Ih, não me dropou nada, que isso? Esse pirata tá mais pobre do que eu. Bom, mas aqui na frente tem um capitão pirata. Eu acho que vai ser ótimo eu derrotar ele. E eu tenho certeza que ele vai me dar muito dinheiro. Então beleza, capitão. Você vai ser derrotado pelo poder do cara que vai ser o rei dos piratas. Muito obrigado. E ele também não dropou dinheiro. Meu Deus, cara. Pirata não tá com nada. Então eu vou derrotar marinheiro. Certeza que marinheiro deve ter dinheiro. Vou até ativar aqui o modo da minha fruta. E agora que eu tô mais forte, vem cá. Toma, um só. Nossa! Tá, ele me dropou 600 reais, galera. Até porque belho acumulado é 100 reais. Mas eu preciso conseguir um real. Será que se eu fazer assim eu ganho um real? Não, não ganho. Eu tenho que derrotar algum bicho que dropa dinheiro normal. A minha esperança é ver se esses piratinhos aqui dropam pelo menos um dinheirinho pra mim, cara. Dropa dinheiro pro seu pai, vai. É, eles não tão dropando nada. Vai, você tem que me dar dinheiro normal. Ah, doa! Dropou! 17 reais, galera. Nossa, agora eu vou conseguir comprar a minha fruta. Opa, seu Zé Ruela, voltei. E eu quero comprar uma fruta de um real. Bom, mas eu vi que você tem uma fruta. Então você precisa também comprar um removedor de frutas. Que custa apenas 100 reais. É, cara, você tem razão. Eu não tinha pensado nisso. Tô, tô. Ó, vou deixar aqui um real. E aqui eu vou deixar uma notinha de 100. E agora você tem 101 reais. Opa, valeu, cara. Bom, deixa eu remover aqui minha fruta. E eu tenho uma inhomi, hominomi. Essa aqui é a fruta da ressurjeição, se eu não me engano. Ó, vamos comer ela. Uou! Já deve ter uma forma. Homi nível 1. Que isso? Ativar habilidades. Vamos ativar aqui. Ah! Espectro. Que isso? Eu saí do meu corpo. Que isso? Olha que roubado, galera. Será que eu consigo atravessar o chão? Consigo! Que da hora, cara. E agora pra eu voltar pro meu corpo? O que eu tenho que fazer? Aê, voltei. E tem essa sou alguma coisa? Ressurjeição ativada. Tá, eu não entendi muito bem, não, galera. Se eu vim aqui na crafting table e escrever em homi, ela tem duas evoluções. Que no caso é bem fácil de se fazer. Evolui ela pela primeira vez. E já consigo evoluir pra outra. Mas vamos ver como ela é, ó. Essa aqui é a forma 2, que me dá força 4, resistência 2 e pulo 3. Tá, é legalzinho. Mas vamos ver aqui a forma 3. Deixa eu ver. E toma! Ah, me dá força 5. É mais fraco do que a mera. E eu não sei usar os poderes dessa fruta, mas eu sei que ela combina com a minha espada. Cara, acho que vai ser um ótimo teste eu lutar contra o Brook, que é o verdadeiro usuário dessa fruta. E aí, Brook? De boa? Será que eu consigo derrotar ele? Eu acho que não vai funfar, não, galera. Oi! Vamos lá. Sai daqui, Brook. Tá, eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Vamos ver. O poder da espada... Ixi, não deu certo. Tá, mas o Brook, ele é bem forte. Mas eu acho que eu consigo derrotar o Brook, galera. Eu acho que eu consigo derrotar o Brook. O triste é que essa fruta não tem muitos poderes. Eu tenho essa daqui de sair do corpo e não tenho mais nada, não. Ó, vamos voltar aqui pro meu corpo. Eu quero voltar pro meu corpo, galera. Ai! Nossa, explode tudo! Explode tudo quando eu volto pro corpo? Olha isso! Que isso? Tá, mas eu vou tentar derrotar aqui o Brook. Ah, essa fruta até que é legal, galera. Eu não achei ela tão interessante assim, mas ela é legal. Prontinho, Brook derrotado. Ah, eu não gostei muito dessa fruta, não. Mandando bem a real. A fruta de um real não foi tão interessante, mas como será que é a fruta de cem reais? Bora lá ver. Ô, seu polícia, voltei. Ah, cara, foi mal. RP errado, né? Não é, seu polícia. Ô, seu palhaço, eu quero comprar outra fruta, porque essa fruta é muito ruim, cara. Mas é claro que ela é ruim. Ela custa apenas um real, seu trouxa. Tá, mas não precisava me xingar, não, seu palhaço. Eu quero a fruta de cem reais. Então, pode passar duas então pra mim? Beleza, beleza. Tá aqui, ó. Duzentos reais pra você. Ai, valeu. Ai, eu juro que ainda vou matar esse palhaço. Vamos remover, então, essa fruta. E a fruta que ele me deu é uma neconeconomia, uma fruta lendária. Se eu não me engano, a neconeco é a fruta do leoparde. Eu acho que ela deve ser boa. Bom, vamos comer aqui. Ih, que isso? Tá, uau, tem um monte de skills. E também tem a forma leoparde. Ó, o rabinho. Ah, eu tenho um rabo. Que da hora. Tá, mas eu tenho alguns ataques. Tipo, esse daqui, vamos ver. Eita, eu tenho que ter a forma híbrida. Então, eu não posso usar. Eu tenho que mudar a forma, galera. Galera, não tá tendo evolução aqui, cara. Meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Ah, crazy? Calma aí. O que você tá fazendo aqui? Ah, o que é isso aqui, crazy? Você gostou? Eu sou um leoparde, mas ainda não virei um leopardo, mano. Leoparde? Você tá mais para uma jaguatirica. Sabia, né? Você tá zoando o meu rabo. Você tá mais para uma jaguatirica. Isso aqui é um rabo de jaguatirica. Deixa eu tirar aqui. Calma aí, eu acho que eu tenho... Orelha! Meu Deus. Ah, e aí, furrizão? Você tá me zoando. Ah, furrizinho bonitinho. Tá, deixa você. Não, não, deixa você, deixa você. Deixa eu fazer carinho, crazy. Não, eu vou embora. Fica me zoando aí, tá? Você vai ver só. Você vai ver. Nossa, ele ficou me zoando ainda, cara. Que otário, mano. Nossa, mas que fruta ruim, cara. Que fruta ruim. Por que aquele palhaço me vendeu uma fruta tão ruim? Ô, palhaço! Eu quero reembolso, cara. Como você cobra cem reais uma fruta que é ruim? E eu ainda fui zoado pelos marinheiros. Fã fria, fã fria, fã fria. Eu quero outra fruta, cara. Você acha que vai ficar assim? Eu vou ficar desse jeito. Se você quer outra fruta, é milhão no milhão. Ah, você é um mercenário. Vai, pirata, por favor, vai. Me dá mil reais, cara. Mil reais não, cem. Ele é pobre também, cara. Beleza, esse vice-almirante com certeza tem dinheiro. Ô, vice-almirante, desculpa ter que te derrotar. Mas eu preciso muito do seu dinheiro. E ele não dropou. Ah, não. Ah, não, eu vou te ultar. Eu vou ficar muito bravo. Esse dinheiro, eu não quero mais ficar aparecendo aqui esse leopardo, não. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira, galera. Isso aqui é mentira. Ele tem. Ele tem. Deixa eu ver. Boa! Agora eu tenho mil e quinhentos reais, cara. Vou também só jogar na cara daquele palhaço. Tá bom, palhaço. Eu juntei mil e quinhentos reais. Não quero saber. Pode ficar com o troco. E eu quero a fruta aí que você tem. Me dá uma fruta. Tem uma fruta que é mil reais. A marinha estava atrás dela. Mas ela é uma fruta horrível. Ela é muito ruim. Eu não sei que a marinha está atrás dela. Então pode levar, por favor. Leve embora essa fruta horrível. Cara, isso não é ruim porque você quer me vender. Mas tá, eu vou cair nesse golpe, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Opa! Beleza. Remover minha fruta. E vamos pegar minha fruta. Vou embora. Quero ver qual vai ser a dessa fruta aqui. Gomo, gomo, nomi? E tem uma interrogação. Para a messa é lendária? Galera, é a gomo? A fruta da borracha que você pode se transformar no Nika? Uma das frutas mais raras do universo de One Piece? A fruta que o Shanks estava atrás e a marinha também? Esse palhaço é louco. Ele me deu essa fruta por 1.500 reais. Não quero saber. Eu vou comer. Nossa, eu já ganhei até uma transformação. Meu corpo estica. Deixa eu ver. Uou! Segunda marcha. Nossa, eu tenho que limpar meu invi para usar esses poderes, né? Olha aqui. Eu tenho uns poderes aqui, ó. Eu tenho esse aqui. Que isso? Ah, é o Piston. Ô, seu marinheiro. O que você está fazendo na minha casa e aqui no território de um pirata? Então, é... Primeiramente, eu quero te dar uma coisinha. O quê? Calma aí, né? Deixa eu te desequipar aqui e... Toma aqui pra você, ó. O que é que você vai me dar? Isso aqui é pra você. Por quê? Porque você está preso. Ah, por que você está me prendendo? Porque eu sou um marinheiro e você é um pirata. Você comete coisas erradas. O que eu fiz de errado até agora? Tudo. Sai fora. Vai, vai, vai embora, mano. Deixa em paz, sai. Eu não estou brincando, Crazy. Eu vim aqui para te derrotar e te prender. Só tenta, fiote. Ah, então vem pra cima. Tá bom, então. Eu vou ir pra cima de você, seu bondalhão. Ah, toma aqui, então. Toma. Nossa, sai daqui, seu... Mano, o que você está tentando fazer comigo? Se liga. Então, toma. Ô, ô. Você está acabando com o meu território. Acabando com o seu território? Ok, então. Você vai ver o que é destruição em massa agora. Por quê? Ah, seja dominado pela escuridão. O que você está fazendo? Não! Eu... Não! Por que, cara? Nossa, mas a Maria não tinha que proteger? Você é um pirata. Você tem que perder tudo o que você tem. É. Nossa, cara. Ah, mano, eu estou triste, cara. Eu perdi a vontade de lotar. Vou embora, mano. Ah, eu estou muito triste, galera. De verdade, eu estou triste, mano. E eu consegui, tipo, a fruta mais rara de todas, mas... Nossa. Isso não vai ficar assim. Bom, rapaziada, eu sou da raça Skypia. Sim, a raça que vive nos céus. Pode dizer que eu sou o anjinho. E hoje é o dia que eu quero despertar a minha raça. Para eu despertar a minha raça, eu preciso comprar um mapa de Skypia. Que, no caso, é a Nami que vende. E ela troca quatro pedaços pelo mapa completo. Porém, eu só tenho dois pedaços de mapa. E ontem, um marinheiro explodiu a minha casa. Ah, seja dominado pela escuridão. O que você está fazendo? Não! Eu... Não! Por que? Cara... Nossa! Mas a marinha não tinha que proteger? E é por isso que eu estou vivendo nesse acampamento aqui. Então, eu acho que como ele explodiu a minha casa, é nada mais justo que eu ir roubar ele, né? Como ele é um marinheiro, e deve ser um almirante já, ele deve ter vários e vários mapas de ilha. E talvez eu possa chegar lá e furtar ele, né? Eu sou um pirata, na real eu não vou furtar, eu vou saquear. Porque é isso que os piratas fazem. E aqui na frente é a casa dele. Tem um baú aqui fora já, vamos tentar. Boa! Tá, nesse baú tem... Meu Deus, tem muita coisa. Ó, pedaço de mapa, Hans Rohn, Coke Slade, Narc Shun... Nossa, mas cadê? Será que ele não tem Skypia? Tá, aqui no de baixo não tem Skypia. É em cima. Nossa, tem muitos mapas. Oh, ele tem dois Skypia, galera. Tá, eu acho que eu já peguei tudo. Ah, querido, o que você tá fazendo aqui na minha base? Nada não, eu tô indo embora, cara. Tava só fazendo a visitinha, só. Vai embora do quê? Oxi! Cara, ele tá ficando maluco, mas é melhor eu ir embora, que ele tá doidão lá, véi. Eu consegui pegar os mapas de Skypia, meu Deus. Ufa! É isso aí mesmo, o marinheiro tem que se ferrar. Ninguém gosta de marinheiro. Vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês gostam da marinha ou não? Porque eu odeio a marinha. E beleza, agora eu consigo comprar aqui a minha Skypia com a Nami. Muito obrigado, Nami. E agora eu tenho que ir pra um lugar um pouco longe. Eu acho que aqui já tá bom e eu vou invocar a Skypia. Então, apareça. Uou! Estou em Skypia, galera. E aqui eu posso despertar minha raça. Olha isso. Tem até a estátua do deus Enel aqui, cara. Mas pra despertar minha raça é por aqui. Raça cientista. Opa, é você que desperta minha raça, amigão? Olá, eu sou cientista de raças. Daqui da Ilha dos Céus, posso te ensinar a despertar a sua raça. Para um poder muitas vezes maior. Caso não interessa, traga-me oito mink energias. Oh, eu acho que eu tenho isso, hein, galera. Tá, se eu não me engano, eu tenho essas mink energias. Eu tenho seis energias mink, galera. Porém, precisa de oito. Então, eu vou ter que descer de Skypia. Até porque essas energias mink se conseguem derrotando alguns gorilas. E aqui na frente já tem um gorila que eu posso estar derrotando. Eita, calma aí. Eu tô sem vida por algum motivo. Pronto, agora a minha vida voltou. Vem aqui. Toma. Oxi, oxi. O que que tá acontecendo? Toma. Nossa. Beleza, ele tá quase derrotado. E toma agora. Vai, 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 gorila. Ai, não. Agora vai, galera. Agora vai. Toma, gorila. Nossa, derrotei. E peguei energia mink. Agora falta uma. Antes de só ver se a minha gomo-gomo tem evolução. Porque ela tá muito fraquinha, cara. Eu não tô conseguindo fazer nada. Pra eu usar a quarta marcha, eu tenho que chegar no nível 50. E falta só um de nível. Bom, talvez derrotando o próximo gorila eu consigo chegar. Aqui na frente tem outro gorila. Eu vou tentar derrotar ele. Meu Deus, só que ele é bem forte. Porém, com outro ataque desse eu já consigo derrotar. Só tenho que tomar cuidado com a minha vida. Vamos lá. E toma, gorila. Boa. Derrotei ele. E agora eu posso pegar energia mink. E desse jeito eu tenho o olho que tem energia mink. Prontinho, cientista. Agora eu quero pegar a minha raça. Tá, eu acho que eu não peguei nada, não. Olha aqui, ó. Despertar a raça V2. Vixe. Nossa, eu acho que eu consegui. Olha aqui. Raça V2 despertado. Nossa, galera. Tem a raça V2. Porém, agora eu quero para a raça V2, para a raça V3. Para pegar a raça V3, eu tenho que comprar a Ilha dos Cogumelos. Porém, me falta uma desse cartaz. Eu posso conseguir derrotando alguns marinheiros. Galera, ele dropou um level up. Deixa eu usar. Beleza, usei. E agora eu acho que eu posso ativar, galera. Quarta marcha balde. Nossa, eu estou muito forte, mano. Esse aqui me dá nada mais, nada menos do que força 5, resistência 3, pulo 4, velocidade 6 e 80 corações mais a regen 2. Meu Deus, cara. Eu estou muito roubado agora com isso daqui. E eu também vou. Talvez eu consiga até derrotar qualquer NPC na mão, ó. Se liga, ó. Só vou dar um tapinha nele e... Meu Deus. É, acho que na mão já é mais difícil. Tem que ser a espadada mesmo, galera. Talvez em algum desses baús tenha, galera. Até porque, ó, aqui tem vários mapas, cara. Tem mapa, tem dinheiro, tem tudo. Mas... Oh, achei! Achei! Nossa, quando eu nem esperava eu achei, galera. Nossa, que sorte. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho bem difícil ter outro mapa, cara. Nossa, ó, level up. Nossa, rapaziada. Que sorte, cara. Bom, eu não posso fazer nada, né? Se a marinha tinha, a sorte é minha. Eu só vou sair pegando tudo. Agora é só vir aqui e comprar com a Nami. Pronto. E vamos pra ilha dos cogumelos. Agora que eu já tô na ilha dos cogumelos, eu preciso encontrar uma pessoa que seja experte em raças. E esse cara fica aqui em cima dessa árvore. Aqui, ó. Race expert. Vamos falar com ele. Olá, jovem. Sou um expert de raças. Você deve estar com a sua raça melhorada. Minimamente para que possa despertá-la por completo. Posso te ajudar a despertar essa raça. Deve fazer algo. Traga a Mi, raça Tritão, raça Skypia e raça Mink. Bom, a Skypia eu já tenho. Falta a Mink e a Tritão. E pra isso eu vou ter que comprar essas raças. Bom, lá vamos nós pra mais uma jornada. E esses maninhos aqui de azul que vêm de raça, se eu não me engano. Vamos ver. Uh, ele mesmo, ó. A Mink é 40 beli acumulado. E a Tritão é 40 também. Bom, então isso daqui vai ser fácil de pegar. Até porque dinheiro eu já tenho 4. E eu posso conseguir muito dinheiro derrotando esses piratas aqui, ó. Que eles vão me dar muito dinheiro. Olha, só tem que tomar cuidado e boa. Nossa Senhora. Beleza, então agora eu vou ter que entrar pro Farms, né? Aquele Farms baroto pra tá conseguindo dinheiro. Ou não. Eu posso só tá invadindo a Marinha, galera. Talvez invadindo a Marinha eu consiga tá pegando mais dinheiro. Até porque dentro da Marinha tem muito dinheiro, galera. Só falta eu achar uma Marinha que não tenha sido explorada. Que aí desse jeito eu vou tá conseguindo dinheiro. Ó, que nem aqui já tem dinheiro, ó. Cara, eu vou pegar todos os dinheiros da Marinha. Nossa, finalmente, galera. 40 belis acumulado. Mano, agora eu posso tá lá comprando minhas raças. Na real, uma só, né? Eu vou ter que pegar mais dinheiro ainda. Beleza, mas agora eu vou conseguir comprar aqui a Mink. E vamos comprar a Tritão. Cadê meu dinheiro? Ah não, meu dinheiro ficou aqui no show. Deixa eu pegar. Boa. E beleza, eu comprei minha alta raça. E agora eu posso ir lá trocar. E beleza, galera. Agora eu falo com esse carinha aqui e dou pronto. Eu acho que era pra eu ter pego minha raça, não? Ah, eu vi que ele dropou uma coisinha aqui, ó. Que no caso é o Side Quest. Raça Despertada V3. Tá, clicando aqui. Para despertar a raça V3. Derrote 3. Cea Beast. Nossa, eu tenho que derrotar algum Cea Beast, galera. Tá, agora deu ruim. Deu ruim total. Eu vou colocar essa forma aqui que eu vou. E vou ter que sair procurando algum Cea Beast, então. Nossa, mas vai ser difícil lutar contra eles, galera. Até porque eu não posso ficar na água. Pra quem não sabe, o Cea Beast, ele é o rei do mar. Ele é um bicho muito grande e muito poderoso no mundo de One Piece. Rapaziada, nasceu um Cea Beast aqui na minha frente, cara. Nossa, será que eu consegui derrotar ele? Beleza, eu vou pegar aqui meu ataque e toma. Será que ele é forte? Eu não sei. Oh, eu caí. Eu caí. Calma. Tá, eu vou ter que bater nele. Eu vou ter que bater, eu vou ter que bater. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô batendo. Nossa, calma. Vai. Vou usar os poderes da fruta. Vou usar o poder dessa fruta aqui. Que isso? Um pacifista tá perto de mim? Calma, eu não quero saber. Eu só quero derrotar esses Reis dos Mares. E boa, derrotei o primeiro. Nossa, que isso? Eu caí nesse buraco? Será que não tem como eu sair? Que isso, galera? É um pouco difícil eu sair. Calma aí, ainda bem que eu vou. Eu posso sair voando. Nossa, que loucura, cara. Beleza, um Ceabiche, isso já foi. Só falta três. E agora é hora de ir atrás dos outros. Galera, aqui numa estrutura estranha nasceu outro Ceabiche. Eu vou derrotar ele. Eu vou tentar. Oxi. Nossa, tá difícil de acertar. Tá, tô começando a acertar ele. Tem que tomar cuidado pra não tomar muito dano. Mas parece que ele nem tá me dando dano. O Ceabiche nem tá me dando dano, galera. Ah, eu só vou aproveitar, né, cara? Vou aproveitar porque eu não sou bobo. Vamos e boa. Derrotei os três. Que isso? Oxi. O que já tá acontecendo comigo? Tô topo na água. Não, 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 não. Não, tô na água, tô na água, tô na água. Eu não sei o que aconteceu comigo. Calma aí. Tá, deixa eu tirar aqui. Meu Deus, tem muita coisa, galera. E eu acho que eu completei. Eu acho que eu completei. Olha isso aqui. Eu tô com a raça V3, galera. Completa. Boa. Só falta eu pegar a raça V4. Aí, desse jeito, eu vou estar despertando 100% da minha raça. Eu tenho esse pegaminho aqui, que é pra despertar todas as raças. Porém, eu só posso usar quando eu chegar no nível 75. Mas é bem fácil despertar a raça V4. Eu tenho que derrotar 10 Ceabistes, derrotar o Marco, depois derrotar o Katakuri, depois derrotar o Enel e, por último, derrotar o líder de todas as raças. Bom, é isso que eu vou fazer. E prontinho, rapaziada. Derrotei todos os Ceabistes. Derrotei 10 Ceabistes aqui no mar. Agora só falta derrotar o Marco e depois o Katakuri. O Katakuri, eu já tenho. O Marco, não. Mas eu sei onde eu posso encontrar um Marco bem fácil. Então eu vou até o local, é óbvio. Em bases da marinha, tem muitos cartazes de procurado. E só aqui tem 3 bases da marinha. Então eu tenho certeza que eu vou conseguir encontrar algum Marco por aqui. Ó lá, tá caindo o cartaz de procurado pelo céu, galera. Meu Deus, eu vou abrir. Espero que algum deles sejam do Marco. Ih, mentira, 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 galera. De primeira, venha, Marco. Nossa, eu vou enfrentar muito esse Marco. Meu Deus, eu tive muita sorte, galera. Eu acho que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo. Tá, eu vou conseguir derrotar o Marco de boa. Só que depois ele vai virar a Fênix. E vai ficar um pouquinho mais difícil. Beleza, virou a forma híbrida. Tá, esse daqui eu também consigo derrotar numa boa. Ah, só não vai pra longe. Meu Deus, ele tá usando poder. Eu vou usar poder também, galera. Ele tá usando, eu vou usar também. Pronto, derrotei. Virou a Fênix completa. Meu Deus, agora é muito dano. Cadê ele? Ele tá por aqui. Nossa, ele tá voando muito. Eu não tô enxergando nada, galera. Eu não tô... Achei. Achei o miserável. Nossa, mas não dá pra enxergar nada, galera. Só dá pra saber que ele é muito grande. Tá, eu tô aqui embaixo dele. Tá, tem que dar muito dano. Até porque eu tomo muito dano dele também. Beleza, eu acho que ele tá no último tapa. Eu acho que ele tá no último tapa. E... Boa! Derrotei um marco, galera. Boa! Agora, mais um objetivo foi concluído. E vamos vir aqui. E agora falta derrotar o Katakuri. Porém, o Katakuri eu já tenho, galera. Só falta eu voltar lá pra minha base. Que eu vou conseguir enfrentar o Katakuri. E eu finalmente cheguei na minha base. E aqui nesse baú tem o Katakuri. Boa! Boa! Agora é só enfrentar o Katakuri. Meu Deus do céu, ele deve ser muito forte. Ah, parece que ele é mais fraco, galera. Eu acho que ele é mais fraco, mano. Ele tá tomando muito mais dano do que um marco. Olha isso. Nossa! Vai ser mó fácil enfrentar o Katakuri. Ele dá uns ataquezinhos, mas nem tira muito dano, galera. Nossa, que easy. E prontinho! O Katakuri derrotado. Boa! E agora falta eu derrotar o Enel, galera. Sim, eu vou ter que subir até a Skypiea. Que fica aqui em cima pra ir derrotar o Enel. O bom que eu vou e eu consigo chegar lá rapidão, galera. E aqui em cima eu acho que eu encontro o Deus Enel. Isso aí mesmo. E eu acho que eu tenho que derrotar essa estátua. Meu Deus, nasceu o Enel. Nasceu o Enel. Ah, ele não me dá dano. Dá dano sim. Mesmo você não dar fruta da borracha, ele dá dano. Nossa, ele tá usando muito poder. Ele é muito forte. Ele é muito forte, galera. Eu acho que até agora ele é o mais forte. Ele tá dando muito dano. Que isso? Ele é nível mais baixo e tá dando muito dano. Eu não tô enxergando nada. Nossa, ele tá me mandando pra cima. Vou ter que usar skill. Use skill de fruta. Meu Deus, ele tá explodindo tudo. Ai, derrotei. Eu derrotei ele. Eu tenho certeza que... Não, não derrotei ele. Ele tá aqui em cima. Nossa, ele tem várias formas, galera. Meu Deus, ele tá destruindo tudo, cara. Nossa, e o Enel caiu aqui embaixo. Que perfeito. Vai ser muito mais fácil enfrentar ele aqui. Beleza, o ruim é que eu tô começando a ficar sem energia, galera. Nossa, mas ele destrói muitas coisas, cara. Bom, ele tá quase sendo derrotado. Nossa, olha isso, mano. É muito dano a fruta dele. Boa, derrotei. Derrotei. Derrotei o Enel. O que é isso daqui? Galera, eu não sei o que é isso. Olá, jovem. Você realmente gosta de desafios, não é mesmo? A última etapa para completar este pegaminho é derrotar o Lord of Races. Preparado? Nossa, galera. Eu vou ter que enfrentar o Lord das Raças. Mas é óbvio que eu tô preparado. Vamos. Nasceu. Meu Deus do céu. Olha isso. Ele é um coelho com asa. Nossa, ele dá muito dano. Calma aí. Equipei o meu modo. Ele dá muito dano. E ele é muito rápido. Nossa, é muito dano. Meu Deus. Tá, mas eu também dou muito dano nele. Ah, eu tô sem energia. Tive que tirar o Haki da espada. Tá, ele dá dano, mas eu também dou dano. O que é isso? Ele tá se transformando aqui em Super Saiyajin, cara. Eu acho que ele tá no anime errado. Nossa, deixa eu fugir. Eu vou ter que comer. Eu vou ter que comer. Vamos voltar a lutar contra esse coelhão. Mano, o bom é que eu dou muito dano nele, mas eu também tomo muito dano. Olha isso. Ele se transforma. Cara, esse cara é bizarro. Nossa, ele tá arrancando muita vida minha. Calma. Vou ter que sair de novo. Ele tá arrancando muita vida minha. Meu Deus do céu, cara. Beleza, vamos voltar. Vamos voltar. O ruim é que ele já vem atacando tudo, galera. Isso é péssimo. Não é nem bom. É péssimo. Beleza, mas eu acho que eu vou conseguir derrotar ele. Nossa, ele tira muito. Nossa, quando ele faz isso é que dá o problema. É o poder máximo dele, se eu não me engano. Beleza, ativei o haki na espada. Tem que dar mais dano. Tem que dar mais dano. Boa, derrotei. Será que é isso? Eu derrotei. Eu derrotei, e aí? Ai, galera, tem mais uma coisa aqui. Meu Deus do céu, o que será que é? Nossa, olha isso. Gold Roger? Galera, ele derropou algo do Gold Roger. Que isso? Nossa, mas eu quero saber da minha raça. Rapaziada, eu ganhei esse item dourado aqui no meu inventário. Raça Skypie V4 Berserker. Eu acho que eu tenho que usar, né? Vamos ver. E... Oxi, eu acho que eu ativei. Eu ativei. Eu ativei, mas eu não sei o que aconteceu. É, galera, eu acho que eu tô com a raça despertada. Bom, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu despertei minha raça. E agora eu tô pronto pra fazer a minha vingança contra aquele marinheiro maldito. Porque ele vai pagar por ter destruído a minha casa. Eu sou um pirata e usuário da Gomu Gomu no Mi, a melhor fruta de One Piece. E hoje eu tenho o objetivo de conseguir despertar essa fruta e liberar o modo Nika. Então sejam todos bem-vindos a Peace e Fruits. Então bora lá, rapaziada, que hoje eu tenho o objetivo de ficar cada vez mais forte. Eu já tenho aqui a minha raça despertada. Tem um haki muito poderoso. E uma transformação muito poderosa também. Mas tem uma forma de eu ficar ainda mais forte. Eu estou falando de conseguir o poder do haki do rei. Só apenas uma pessoa entre 100 consegue ter esse poder. Eu não lembro se é 100 ou 1000, mas é algo assim. E eu ainda não tenho esse haki. E aqui eu tenho um baú. E nesse baú tem vários cartazes de procurado. Inclusive do Goldie Roger. E a recompensa dele é o haki do rei. Ou seja, se eu derrotar o Goldie Roger, eu consigo pegar o haki do rei. Vamos colocar ele aqui pra ver. Ó, ele apareceu. E, meu Deus, nossa. Tá, ele é muito forte. Meu Deus, olha o dano. Nossa, é muito dano. Mas eu também tô dando muito dano nele. Talvez eu vou tentar usar o poder da fruta. Toma. Tá, o poder da fruta ele tá tomando alguns. Cara, ele é muito forte. Meu Deus, ele estuna. Ele é muito forte, galera. Que isso? Calma, vou ter que voar, vou ter que voar, vou ter que voar, vou ter que voar. Nossa, ele é muito forte, cara. Nossa, eu uso o poder da fruta. Ah, eu tô sem poder da fruta. Ele aqui, Goldie Roger. Boa, derrotei. Nossa, eu não tô enxergando nada. Meu Deus, eu não tô enxergando nada. Será que eu derrotei? Não, tem mais uma fase. Caramba, tem mais uma fase, eu acho. Deixa eu reequipar meu modo. Tem um Goldie Roger aqui, ó. Ele tá meio que caído, galera. Ele tá vindo pra cima de mim. Ah, eu reequipei meu modo. E beleza, vou tentar lutar contra ele. Nossa, ele é muito forte. O ruim é que eu não enxergo nada, cara. Que batalha é essa que não dá pra enxergar? Espero que ele não tenha regenerado. Olha, ele já tá vindo firme pra cima de mim. Uh, consegui fugir por cima. Nossa, consegui fugir por cima. Fugir por cima é muito bom, cara. Ó, quando eu estiver usando aqui, eu só vou usar skill. Só vou usar skill. Cara, eu tô enxergando nada, galera. Mano, que boss difícil, galera. Meu Deus. Toma. Nossa, ele tá quase sendo derrotado. Ai. Eu acho que eu vou derrotar ele, eu acho que eu vou derrotar ele. Toma, derrotei. Meu Deus, ele tá no último nível. Nossa, vou ter que fugir. Eu tenho que fugir. Meu Deus, consegui fugir. Que isso? Quantos níveis esse cara tem, cara? Beleza, vamos voltar, Gold Roger. Ativei todos os meus poderes mais uma vez. Poder no máximo. Eu acho que esse é o final. Nossa, ó o dano que eu agora tô dando com o meu poder no máximo. Ai. Ele é muito forte também. Nossa, mas eu acho que eu vou conseguir derrotar. E já era, já era, né? Já era. Derrotei. O quê? Tem mais um. Como assim? Não acaba nunca, galera. Não acaba nunca. Tá. Beleza, agora foi. Agora foi. Agora derrotei todos. Todos. Derrotei todos e tá aqui. Haki do Rei. Consegui, galera. Nossa. Olha isso aqui. Toma. Nossa. Isso aqui vai me deixar muito mais forte, galera. E eu consegui o meu primeiro objetivo de hoje, que é conseguir o Haki do Rei. E agora o meu segundo objetivo é despertar a fruta. Sim, todo mundo sabe que eu sou usuário da Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. E todo mundo sabe que a fruta da borracha tem o Nika, a forma mais poderosa de todas. E pra eu conseguir o Nika, eu tenho que derrotar o Kaido. Mas tem um breve problema. Eu só consigo pegar o cartaz de Kaido derrotando o Marco. Porque aqui no cartaz do Marco tem Boss Chest. Ou seja, eu vou pegar um baú de boss. E esse baú de boss pode me dar outro boss. E aqui eu tenho vários marcos. Então derrotando esses marcos, talvez eu consiga estar pegando o cartaz do Kaido. Galera, olha isso. Meu Deus. Eu peguei a espada do Gold Roger e combando com o Haki do Rei, isso é muito forte. Eu só não enxergo nada. Mas olha esse dano. Meu Deus do céu. Tipo, é muito dano. A única coisa ruim é que não dá pra enxergar nada. Mas essa espada é muito forte. E eu já vou conseguir derrotar o meu primeiro Marco. Então eu peguei os cartazes e comecei a derrotar o Marco. Que é um boss até que forte. Mas eu tinha força suficiente pra estar conseguindo derrotar todos. E finalmente pegar o meu cartaz do Kaido. Finalmente peguei, galera. Peguei o cartaz do Kaido. Foi só no terceiro e último Marco. Mas eu consegui pegar. E eu acho que eu já tô pronto pra enfrentar o Kaido. Mas antes de enfrentar o Kaido, eu vou mostrar os inscritos que vai aparecer aqui no cantinho dos inscritos de hoje. E o primeiro inscrito é uma menina. A Paula Ocavalcante. Que é membro aqui do canal. Então ela vai estar aparecendo primeiro. E com a plaquinha colorida. E o segundo inscrito que vai estar aparecendo aqui no cantinho dos inscritos é o Plankton. Que fez esse desenho sensacional. Eu vestido de Homem-Aranha. No caso ele fez o Crazy. Então muito obrigado, maninho, pelo seu desenho. Que eu gostei muito. E o nosso último inscrito é o Antonio Senna. Que fez esse desenho de eu carregando um ataque da Mera Mera Nomi. A minha primeira fruta. Então muito obrigado, Antonio Senna. Que o seu desenho ficou sensacional. E caso vocês queiram aparecer aqui no cantinho dos inscritos, é bem simples. Sendo qualquer tipo de membro aqui do canal. Você vai ter a sua plaquinha colorida e exclusiva. E caso você não consiga ser membro, tem uma maneira também de aparecer aqui no cantinho dos inscritos. Que é bem fácil. Basta você me seguir no Instagram que está aparecendo aí na tela. E mandar o seu desenho sobre a série aqui no canal. Faz o seu desenho na série que você quiser aparecer. Que você vai estar aparecendo junto com o seu desenho. É, eu acho que eu falei tudo errado, mas tá bom. Crazy, 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 crazy. Meu cara, porque está tudo brilhoso assim. Ah, meu haki, né, mano? Meu haki dourado. Ah, sim. Não veio o caso. Deixa eu te mostrar algo antes. O quê? Toma aí. Um, dois, três. Toma. Meu Deus. É raça despertada isso aí? Aham, você gostou? Caraca, é muito bonito. Mas crazy, não tira o meu foco, cara. Pelo amor de Deus, eu preciso da sua ajuda. Da minha ajuda? Exato, da sua ajuda. Ué, você destrói minha casa, manda eu embora e precisa da minha ajuda. Cara, você não está entendendo. É algo que pode acabar com o mundo. Tá, o que que é? Bom, simplesmente a Maria acabou de entrar em contato comigo. Falando que tem um perigo muito, mas muito perigoso mesmo lá no The End. E pra isso, você vai precisar da ajuda dos piratas. No caso, eu. O pirata mais forte de todos. Bom, vamos te dizer que sim. Porque eu acho que eu sozinho não vou dar conta. Tá, eu te ajudo. Se você prometer pra mim que se a gente vencer, você vai deixar eu livre pelo mundo. Cara, eu vou fazer a boa pra você. Tá bom, e você consegue também me dar um dia. Que eu só falta um pouquinho de coisas pra eu ficar mais forte e ter certeza que eu vou conseguir te ajudar. Ai, cara. O pior é que um dia é muito tempo, mas tudo bem. Não, um dia não. Meio dia, pode ser? Meio dia? Aham. Então demorou, então. Em 12 horas eu volto aqui. 12 horas do Minecraft, tá bom? Tá bom. 12 horas você volta aqui, então por enquanto eu vou preparando o portal. Tá, e o mundo pode acabar, é isso mesmo? Exato. Se a gente não conseguir derrotar esse perigo, o mundo vai acabar. Nossa, então bom. Ó, conto contigo pra achar o portal enquanto eu vou me preparando, pode ser? Pode ser. Tô demorou. Galera, que cara doido, mano. Ele já me enganou uma vez, já me atacou e me expulsou. Ele tá falando que agora precisa da minha ajuda, senão o mundo vai acabar. Cara, eu não confio muito não, mas eu vou tentar ajudar ele. Só que antes de tudo eu tenho que despertar minha fruta, né? Pra ter certeza que caso ele tente me atacar, eu vou ter força suficiente de me defender. Beleza? Vamos pegar aqui o cartaz do Kaido e tá no chão. Cadê ele? Oxê, o que é isso? É uma estátua. É bem bonita ainda. Bom, apareceu. Nossa, nossa, calma. Eita, ele já transformou, ele tá na híbrida? Ele tá na híbrida. Calma aí. Beleza, dei o haki do rei. Usa aqui. Toma. Nossa, ele é muito forte, galera. Toma. Tá, tô acertando. Beleza, derrotei. Ih, meu Deus, ele virou um dragãozão. Nossa, olha o tamanho desse Kaido. Ele é gigante. Ele é muito grande, galera. Vamos tentar acertar aqui. Toma, aqui é a sombra dele. Nossa, quanto bandido. Meu Deus, quanto bandido. Ah, eu errei o ataque. Tá, mas eu tô conseguindo acertar ele. Tem que tomar cuidado. Aqui. Aqui é a sombra dele. Aqui é a sombra dele. Vamos lá. Nossa, ele tá fugindo muito. Beleza, acertei. Nossa, ele explodiu. Ele virou um dragão de fogo. Meu Deus, olha que coisa linda. Nossa, esse mod é muito lindo, cara. Olha esse dragãozão. Cara, como eu vou acertar esse dragão? Ele tá indo pra muito longe. Ah, eu tô acertando. Eu tava acertando. Cara, ele tem que ter estamina. O bom é que ele não tá me atacando, galera. Por algum motivo, ele não tá me atacando. Tá, eu acho que eu tô acertando alguma coisa. Eu vou ficar nessa câmera aqui que é melhor pra eu acertar, eu acho. Que eu consigo ver a sombra. O problema é que ele fica fugindo, galera. Meu Deus, ele não ataca. Muito difícil acertar aqui a sombra dele, cara. Ah, eu acho que eu vou conseguir derrotar. Ele tá com pouquíssima vida. Calma. Ah, eu não tenho estamina. Boa, derrotei, derrotei. Liberei, modo Nika. Modo Nika. Nossa, solta de coisa no chão, galera. Aqui, achei, achei, achei. Se liga nisso daqui, rapaziada. Toma. Nossa, modo Nika. Olha esse sorrisão. E tem algo ainda melhor ainda nesse modo Nika, galera. Se eu fazer uma crafting table, eu posso estar evoluindo o meu modo Nika. Com apenas energia 4 e essas energias nível 5. Bom, eu acho que eu consigo liberar a primeira parte. Até porque eu tenho muitas energias guardadas do meu baú. E aqui no chão tem bastante energia 4. Vou pegar, calma aí. Tem 9 energia 4. E aqui tem umas energias aqui diferentes. Eu vou pegar também. Uh, energia 3. Cara, com certeza eu vou estar conseguindo evoluir o meu Nika. Pelo menos um nível eu tenho certeza que eu vou. Aqui no meu baú tem algumas energias. Tipo, 3 energia 5. Eu tinha algumas energias 4 e bastante energia 2 e 3. Talvez eu consiga evoluir o meu Nika para o primeiro modo. Ah, consigo, ó. Eu evoluí o meu Nika. E agora esse modo aqui me dá força 6. Meu Deus. Nossa, ele é muito lindo. Parece um super sad, cara. Eu acho que o Nika está no anime errado. E para fazer o próximo Nika, vamos ver o que eu preciso. Uh, eu preciso de bastante energia nível 5, galera. Tá, esse daqui que é o complicado. Porque eu só tenho 3 energias nível 5. Para fazer esse último Nika, está faltando mais 2 energias. Ah, e essa é a energia Rei que eu tenho. Deixa eu pegar todas as minhas energias aqui só para ter certeza se eu consigo fazer ou não. Mas eu acho que não, hein, galera. Ah, mentira. Ah, ainda está faltando mais uma. Cara, eu vou ter que farmar. E eu vou farmar lutando contra a boss. Não sou bobo? É o bom que eu já testo a força do Nika, né? E eu consegui pegar 10 energia 4 e uma energia Rei. Então, eu acho que agora eu consigo craftar a minha última Nika. Eu tenho que fazer mais uma energia 5. E desse jeito, eu fiz o Nika mais poderoso de todos. Vamos ver a força desse bicho. Oxi, não mostra força? Ah, tem que ser nível 95, galera. Eu sou 94. Ah, cara. Eu vou pegar esse nível rapidão, mano. Bom, vou ter que tomar cuidado e olhar baú por baú, né? Até porque eu estou na esperança de vir o level up. Eu vou começar por esses daqui. Nada. Ih, ah, tem. Nossa, nossa. Parece até combinado, galera. Nossa, parece até armado. Olha, que coisa boba, mano. E se eu fosse público, eu ia falar que eu ia estar fazendo um vídeo fake. Olha que coisa imbecil, cara. Então, vamos lá. Vamos ativar aqui o meu modo e... Toma. Meu Deus. Olha a explosão. Força 7, moleque. Tá, agora eu acho que eu vou ter que ir de conta com o Gabislow para a gente salvar o mundo logo. Cara, para onde você está me levando? Cara, é o portal. E por que tem tantos marinheiros? Você não vai me prender? Não, é uma operação na marinha, né? É claro que vai ter marinheiro. Ai, cara. É que eu não confio muito em você, mano. É, relaxa. Ele está comigo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Sai, pirata. Sai, pirata. Não, pirata. Ele é nosso amigo. Não, o quê? Enfim, vamos. Tá, cara. Você é meio maluco, mano. Isso daí não vai dar problema para você, não? É, claro que não. Eles são uma ralé. É, demorou então. É sério que você está me levando para o Tend? É, ele está lá, o dragão. Então, demorou. Vamos pular, vai. Meu Deus. Oxi, oxi. O que é aquilo? Parece que ele já está ali. Ah, vamos para lá então. Vamos. Cara, é só derrotar esse dragão que o mundo vai estar salvo. Exato. Senão ele vai acabar com todo mundo, cara. Nossa, meu Deus. Tá, mas eu não estou vendo esse dragão. Ô, Gabis, olha aqui. Ele está ali. É, agora eu vou abrir todos vocês. Gabis, eu vou até reequipar o meu modo aqui porque esse bicho está doido. O que é isso, Gabis? Não, ele está usando muito poderoso. Nossa, ele é forte. Cara, se afasta, eu vou usar o haki do rei, beleza? Eu também vou usar, usei. Beleza, usei. Mano, se ele não caiu agora, ele vai ter que cair. Eu estou tentando bater nele. Vou usar ataques de morte aqui nele. Demorou, usa os ataques aí, usa os ataques. Nossa, eu não estou enxergando nada. Cadê Gabis? Eu não estou vendo ele, cara. Cara, ele está aqui no chão, mano. Tá, eu vou tentar usar um poder. Toma. Nossa, eu não tenho mais estamina, eu vou ter que só usar meu raio. Cara, eu vou usar aqui a minha técnica e, meu Deus. Demorou, eu vou imbuir o haki na minha espada lendária. Nossa, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ai, ele é muito poderoso, cara. Eu estou preso no haki dele, Gabis. Meu Deus, mano, minha tela está tudo explodindo. Eu não sei o que está acontecendo. Estou preso. Calma aí, Gabis. Eu acho que eu vou usar um ataque que vai funcionar muito certo nele agora. Ô, Gabis, consegue eu distrair ele rapidinho? Consigo, mano. Demorou. É que eu não estou enxergando muito bem. Calma aí, segura ele, segura ele. Meu Deus, ele é muito poderoso, mano. Ele está usando o haki do rei. O quê? Ele tem haki do rei? Está explodindo tudo, meu Deus. Gabi, estou indo para a luta. Cadê você? Mano, olha o tanto de fogo que tem aqui. Nossa, ele é muito forte. Cara, ele é muito forte, mano. Cara, eu acho que eu tenho uma estratégia que talvez pode dar certo. Que estratégia? E se a gente tentar combinar o nosso haki do rei e usar o poder máximo? Que isso? Olha o dano. Ele é muito dano. O que você acha? Você acha que daria certo? Cara, pode dar certo, mano. Então demorou. Vem aqui perto. Vamos usar junto, então. Calma, calma. Eu vou ter que equipar meu modo. Demorou. Faz isso, faz isso. Ih, pronto. Eu vou distraindo ele. Eu estou voltando. Já dá para usar o nosso haki. Cara, eu não estou vendo ele. Ele sumiu. Olha aqui. Olha aqui. Ele está ali. Vem, vem, vem. Ele está enfraquecido. Ele está enfraquecido. Vamos. Bora, bora, bora. Vai. Um, dois, três. Agora, Gabis. Vai. Aí, o que é isso? Cara, ele não está se mexendo. Eu acho que a gente desmaiou ele, mano. De alguma forma. Será, mano? Gabis, você ouviu isso? Eu ouvi. Então o mundo está salvo? Eu não sei. Eu acho que está. Cara, eu só estou pegando muito fogo. Mas por que ele está aqui ainda? Eu acho que ele mora aqui, né? É o T-End. Era para ter um Iron Dragon. Mas ele quer destruir o mundo, cara. Eu tenho que levar ele para a marinha. Mano, eu não sei como você vai levar ele para a marinha. Eu já te ajudei a derrotar ele. Porque ele está aí. Bom, você tem certeza que agora que está tudo resolvido faz algum tempo, ninguém da marinha vai vir atrás de mim, né? Eu garanto para você e muito obrigado pela sua ajuda. Se não fosse por você, eu acho que eu não conseguiria sozinho. Ah, para. Você é forte também, cara. É, mas ele também era muito forte. Mas eu tenho um presente para você. Um presente? Qual presente? Primeiro desce aí do pato. É, mas enfim. Olha, eu vou te presentear com isso aqui. Que isso? Oxi. É o modo? É, o modo muito forte. Uou! O modo Rei dos Piratas. Bom, parabéns. Agora, pela marinha, você é considerado o rei dos piratas. Ah, então agora... Bom, eu estou com uma parceria com a marinha, é isso? Pode se dizer que sim, pode se dizer que não. Porque tem alguns que não concordaram com isso, mas a maioria concordou. Bom, você sabe que a marinha é meio corrupta, né? Então, se vocês fazerem alguma coisa, eu vou atrás de vocês. Porque eu sou um pirata do bem. Ah, tudo bem. E eu vou embora com o meu pato, mano. Falou. E esse foi o meu sobrevivendo há 100 dias aqui na PissiFruits. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Do fundo do meu coração. Inscreva-se no canal e deixa o seu coraçãozinho se você curtiu esse vídeo. Também comenta o que você achou e o próximo anime para a gente estar jogando. Então, até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.